A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando o programa ensinamentos de Paulo de Tarso, estamos lendo o livro Paulo Estevam. O meu está na página 292, onde o Saulo e o Barnabé estão conversando, inclusive com o João Marcos, sobre o futuro. Quer dizer, o futuro já, mas o que vai acontecer no futuro? Mas começando já uma ação da divulgação do Evangelho de Jesus. Então, eles estão pensando, vendo que vão ter problemas, mas mesmo assim, eles estão seguros da necessidade de divulgar essas lições, não apenas para o meio judaico, mas para todo mundo. Então, eles estão vendo, até o Saulo fala, olha, se Jesus encontrou uma cruz, depois que ele ensinou tanto, se deu tanto, o que será que nós vamos encontrar? Então, eles estão falando também dos problemas que irão acontecer com eles. E o João fala, olha, eu hei de encontrar as forças necessárias. Então, nesse momento agora, um grande ensinamento para todos nós, que é o ensinamento da decisão, tomar uma decisão do que fazer. E o Emmanuel diz assim, que Saulo contemplou, admirado, da firme resolução que as suas palavras deixaram transparecer e observou. E aí o Saulo fala, se deres um testemunho tão grande como a coragem que revelas, não tenho dúvidas quanto à grandeza de tua missão. Então, nós precisamos ter essa coragem, esse ânimo. Coragem é um assunto que o Saulo já tinha falado antes com o Barnabé. E nós precisamos ter isto para esta divulgação, para esse trabalho na doutrina espírita, mas na prática. Não apenas na divulgação de falar, mas de agir. Agir realmente como Jesus. E aí o Emmanuel diz que, entre confortadoras esperanças, o projeto terminou com formosas perspectivas de trabalho para os três. Os três aqui é Saulo, Barnabé e João Marcos. Na primeira reunião, depois de relatar as observações pessoais concernentes à igreja de Jerusalém, Barnabé expôs o plano à Assembleia, que o ouviu atentamente. Alguns anciãs falaram da lacuna que se abriria na igreja. Expuseram o desejo de que se não quebrasse o conjunto harmonioso e fraternal. No entanto, o orador voltou a explicar as necessidades novas do Evangelho. Pintou os quadros de Jerusalém com a fidelidade possível. Fez a súmula de suas conversações com Saulo de Tarso. E salientou a conveniência de chamar novos trabalhadores ao serviço do mestre. Quando tratou o problema com toda a gravidade que lhe era devida, os chefes da comunidade mudaram de atitude. Estabeleceu-se o acordo geral. De fato, a situação explanada por Barnabé era muito séria. Seus pareceres veementes eram mais que justos. Se perseverasse o marasmo nas igrejas, o cristianismo estava destinado a perecer. Aqui, o que estava acontecendo? Que marasmo era esse? Porque as igrejas eram os grupos de estudo, só estudava entre eles e fazia o atendimento social entre eles. E o Saulo falou, olha, esse ensinamento precisa ir a todos os lugares, a todas as cidades, a todos os povos. Não mais ficar restrito àquele grupo que estava ali. Porque na hora que esse grupo desencarnasse, tudo isso acabaria. Então, aqui, o Saulo teve essa visão de futuro. E, continuando, fala, ali mesmo, o discípulo de Simão recebeu a aquiescência irrestrita. E, no instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir num ambiente de simplicidade pura, inculcando força em Barnabé e Saulo, destacados para a evangelização dos gentios. Aí, a gente está vendo aqui, é um fenômeno também, né? De uma voz direta. Aquela recomendação superior, aquela voz que provinha dos arcanos celestes, ecoou no coração do ex-rabino como um cântico de vitória espiritual. Então, eles estavam tão envolvidos. E, toda vez, quando nós estamos envolvidos com o mundo espiritual, envolvidos no bem, essas coisas acontecem, esses avisos, essas inspirações realmente acontecem. E o Emmanuel continua dizendo que sentia que acabava de atravessar imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna do Cristo. Por conquistar a dignidade espiritual, só experimentara padecimentos, desde a cegueira dolorosa de Damasco. Anseara por Jesus. Dá uma paradinha aqui? Porque esse ensinamento é muito profundo. Ele tinha anseio por Jesus. Eu já falei aqui, eu recomendo que assistam o filme Madre Teresa de Calcutá. É um filme que conta a história dela, e ela fala desse anseio que ela ansiava por Jesus. E nós? Qual é a nossa ligação com Cristo? O que a gente anseia? O que a gente espera? O que a gente quer? Será que a gente tem esse mesmo anseio? Porque essas pessoas que tiveram esse anseio, elas conseguiram ficar saciadas. Elas conseguiram se realizar. Mas também elas se deram para isso. Então isso fica assim um ensinamento para nós, quando Emmanuel fala isso aqui. Que o Saulo ansiara por Jesus. Tiveram a sede abrazadora e terrível. Pediram em vão a compreensão dos amigos. Debalde buscaram o terno aconchego da família. Agora, porém, que a palavra mais alta o chamava ao serviço, deixava-se empolgar por júbilos infinitos. Era o sinal de que havia sido considerado digno dos esforços confiados aos discípulos. Refletindo como as dores passadas lhe pareciam pequeninas e infantis, comparadas à alegria imensa que lhe inundava a alma, Saulo de Tarso chorou colpiosamente, experimentando maravilhosas sensações. Então esse choro é o choro do agradecimento por compreender a sua missão na vida. Então, o Saulo se fez presente. O Saulo criou a trajetória dele. A cada passo ele está no controle do desejo de servir. Por isso que o Saulo se transforma em Paulo de Tarso. E o Emmanuel continua. Nenhum dos irmãos presentes, nem mesmo Barnabé, poderia avaliar a grandiosidade dos sentimentos que aquelas lágrimas revelavam. Tomado de profunda emoção, o ex-doutor da lei reconhecia que Jesus se dignava de aceitar suas oblatas de boa vontade, suas lutas e sacrifícios. O mestre chamava-o e, para responder ao apelo, iria aos confins do mundo. Esse é o grande ensinamento de hoje. Será que nós iríamos até onde para divulgar o Cristo? O que nós fazemos na prática para divulgar na prática Jesus? O que a gente entende dos seus ensinamentos? Quando ele fala fazer para o próximo o que a gente gostaria que fizéssemos por nós, o que de fato nós fazemos? O que é que você acredita? Qual é o tipo da evangelização que você acredita? Qual é o tipo do ensinamento que você acredita? Como você gostaria de ser resgatado se você estivesse numa vida de erro? Como você gostaria que evangelizassem você se você estivesse numa situação social, econômica, bem deficitária? Então, o Saulo, nesse momento, ele se doa nessa existência para servir, para divulgar. Então, o Saulo, em nenhum momento, ele foi agraciado, mas a cada momento ele tomou uma decisão de prosseguir, prosseguir sempre. E aí o Emmanuel diz, A viagem para o litoral decorreu em ambiente de muita alegria, de quando a quando repousavam à margem do Orontes, para a merenda salutar, à sombra dos carvalhos, na paz dos bosques, enfeitados de flores, os missionários comentaram as primeiras esperanças. Em Seleucia, não foi demorada a espera de embarcação. A cidade estava sempre cheia de peregrinos que demandavam o Ocidente, sendo frequentada por elevado número de navios de toda a ordem. Entusiasmados com o acolhimento dos irmãos de fé, Barnabé e Saulo embarcaram para Chipre, sob a impressão de comovente e carinhosa despedida. Chegaram à ilha, com o jovem João Marcos, sem incidentes dignos de imensão. Estacionados em City 1, por muitos dias, aí solucionou Barnabé vários assuntos de seu interesse familiar. Antes de se retirarem, visitaram a sinagoga, um sábado, com o propósito de iniciar o movimento. Como chefe da missão, Barnabé tomou a palavra, procurou conjugar o texto da lei examinado naquele dia às lições do Evangelho para destacar a superioridade da missão do Cristo. Saulo notou que o companheiro explanava o assunto com respeito algo excessivo às tradições judaicas. Via-se claramente que desejava, antes de tudo, conquistar as simpatias do auditório. Em alguns pontos, demonstrava o temor de encetar o trabalho, abrindo as lutas tão em desacordo com o seu temperamento. Os israelitas mostraram-se surpreendidos, mas satisfeitos. Observando o quadro, Saulo não se sentiu plenamente confortado. Fazer reparos a Barnabé seria ingratidão e indisciplina. Concordar com o sorriso dos compatricios, perseverantes nos erros do fingimento farisaico, seria negar a fidelidade ao Evangelho. Então, olha esse grande ensinamento de comportamento que o Saulo tem. Então, o Barnabé está falando ali, o Saulo não está confortável, mas, ao mesmo tempo, ele está respeitando a maneira que o Barnabé está fazendo a exposição. Então, gente, isso aqui é um ensinamento de comportamento nosso no nosso meio espírita. porque, muitas vezes, nós nos arvoramos a ser o dono da verdade. E a gente precisa ficar cada um no seu lugar, mas cada um agindo. E aí, o Emmanuel falou que ele procurou resignar-se e esperou. A missão percorreu numerosas localidades, entre vibrações de largas simpatias. Em Amatonte, os mensageiros da Boa Nova demoraram mais de uma semana. A palavra de Barnabé era profundamente contemporizadora. Caracterizava em tudo, pelo grande cuidado de não ofender os melindres judaicos. Então, embora o Barnabé estivesse completamente envolvido na divulgação do cristianismo, mas ele ainda não se sentia com coragem suficiente para falar abertamente sobre as verdades do Cristo. Então, ele tinha essa preocupação de ofender aos judeus. Então, ele estava sempre com meias palavras. E isso deixava o Saulo um tanto assim, como ele fala aqui, Como o Saulo falou, o Saulo não ficava confortável nessa situação. Mas, o Emmanuel continua assim, olha. Depois de grandes esforços, chegaram a Neapáfos, onde residia o Proconso. A sede do governo provincial era uma formosa cidade cheia de encantos naturais e que se assinalava por sólidas expressões de cultura. O discípulo de Pedro, porém, estava exausto. Nunca tivera labores apostólicos tão intensos. Conhecendo a deficiência do verbo de Saulo nos serviços da Igreja de Antioquia, temia confiar ao ex-rabino as responsabilidades diretas do ensinamento. Não obstante, sentir-se cansadíssimo, fez a pregação na sinagoga, no sábado imediato à chegada. Neste dia, entretanto, ele estava divinamente inspirado. A apresentação do Evangelho foi feita com raro brilhantismo. O próprio Saulo comoveu-se profundamente. Então, a gente está vendo que o Barnabé está num desenvolvimento de fazer essa divulgação através da oratória. E agora, o êxito foi inexcedível. A segunda assembleia reuniu os elementos mais finos. Judeus e romanos aglomeravam-se ansiosos. O ex-levita fez nova apologia do Cristo, bordando conceitos de maravilhosa beleza espiritual. O Saulo, com os trabalhos informativos da missão, atendia prazerosamente a todas as consultas, pedidos e informações. Nenhuma cidade manifestara tamanho interesse quanto aquela. Os romanos, em grande número, iam solicitar esclarecimentos quanto aos objetivos dos mensageiros. Recebiam notícias do Cristo, revelando júbilos e esperanças. Desfaziam-se em gestos de espontânea bondade. Entusiasmados com o êxito, Saulo e Barnabé organizaram reuniões em casas particulares, especialmente cedidas para esse fim pelos simpatizantes da doutrina de Jesus, onde insetaram o formoso movimento de curas. Com alegria infinita, o tecelão de Tarso viu chegar à extensa fileira dos filhos do Calvário. Eram mães atormentadas, doentes desiludidos, anciãs sem nenhuma esperança, órfãos sofredores, que agora procuravam a missão. A notícia das curas julgadas impossíveis encheu neapáfos de grande assombro. Os missionários impunham as mãos, fazendo preces fervorosas ao Messias Nazareno. De outras vezes, distribuíam água pura em seu nome. Extremamente cansado e achando que o novo auditório não requeria maior erudição, Barnabé encarregou o companheiro das pregações da Boa Nova. Mas, com grande surpresa, verificou que Saulo se modificara radicalmente. Seu verbo parecia inflamado de nova luz. Tirava do Evangelho ilações tão profundas que o ex-levita o escutava agora sem dissimular o próprio espanto. Notava particularmente o carinho do ex-doutor no apresentar os ensinamentos do Cristo aos mendigos e sofredores. Então, é nesse primeiro momento que o Saulo fala, e aí o Saulo fala para os mendigos e os sofredores. Então, Saulo, que saiu daquele pedestal do doutor da lei, que falava para os homens mais inteligentes, e agora ele tem essa primeira oportunidade de falar sobre o Cristo para os mais necessitados. E o Emmanuel diz que falava como alguém que houvesse convivido com o Senhor por largos anos. Esse ensinamento é muito interessante. Ele, embora o Saulo não tenha conhecido pessoalmente Jesus, mas viveu na intimidade espiritual de Jesus. e isto está disponível para qualquer um de nós. A questão é, você quer ter essa intimidade com o Cristo? Porque ele teve mentalmente, o tempo todo, ele teve essas conversas, essas reflexões, e assim ele fica completamente envolvido no campo mental de Jesus. E nós, muitas vezes, nós nem nos aproximamos dos nossos guias, então nós precisamos ter essas conversas mentais, pensar sobre isso, pensar em Deus, pensar em Jesus, conversar com Jesus. E aí o Emmanuel diz que ele referia-se a certos lances das lições do Mestre com um manancial de lágrimas nos olhos. Prodigiosas consolações derramavam-se no espírito das turbas. Dia e noite, havia operários e estudiosos copiando as anotações de Levi. E aqui é que se dá realmente esse início a essas cópias do Evangelho. Os acontecimentos abalaram a opinião da cidade em peso. Os resultados eram os mais confortadores. foi quando a enorme surpresa chegou ao espírito dos missionários. Amanhã e a alta, Saulo atendia a numerosos necessitados quando um legionário romano se fez anunciar. Barnabé e o companheiro deixaram os serviços entregues a João Marcos e foram atender. Era o proconso Sérgio Paulo. Manda convidar-vos a visitá-lo em palácio. A mensagem era muito mais uma ordem que esse simples convite. O discípulo de Simão compreendeu de pronto e respondeu. Agradecemos de coração e iremos ainda hoje. Então, nós vamos aqui ver o que vai acontecer. O ex-rabino estava confuso. Não só o conteúdo político do fato surpreendiam sobremaneira. Em vão, procurava recordar-se de alguma coisa. Sérgio Paulo? Não conheceria alguém com esse nome? Buscou relembrar os jovens de origem romana do seu conhecimento. Afinal, veio-lhe a memória a palestra de Pedro sobre a personalidade de Estevão e concluiu que o proconso não podia ser outro senão o salvador do irmão de Abigail. Então, lembra quando o Estevão estava num navio e tinha um romano importante que estava doente e o Estevão cuidou e curou essa pessoa? Então, era esse Paulo aqui, esse Sérgio Paulo, que na época era filho de um homem muito importante e que o Estevão abnegadamente cuidou dele, tratou e curou. E quando o Estevão ficou doente, o pessoal do navio queria jogá-lo no mar e ele falou que não, que por gratidão ele iria deixar o Estevão em uma praia e deu até um anel dele ao Estevão. Então, a gente está vendo aqui esse grande ensinamento sobre gratidão. E essa gratidão desse rapaz, desse Sérgio Paulo, ela acontece porque o Estevão deu doação. Então, nós precisamos aprender a doar de nós mesmos. E aí, o Emmanuel fala que, sem comunicar as íntimas impressões a Barnabé, examinou a situação em sua companhia. Quais os objetivos da delicada intimação? Segundo a voz pública, o chefe político vinha sofrendo pertinais enfermidade. Desejaria curar-se ou, quem sabe, provocar um meio de expulsá-los da ilha, induzido pelos judeus. A situação, entretanto, não se resolveria por conjunturas. Então, o Saulo está aqui já pensando o que vai acontecer que nós veremos no próximo programa. Muita paz! Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima Pomberinice Lima Pomberinice Lima Pomberinice Lima